São peças novas e seminovas, roupas femininas e artigos infantis, doações feitas ao Grupo Ação Voluntária. As responsáveis organizaram o bazar e os valores adquiridos com as vendas serão para a compra de alimentos, destinados depois a famílias carentes. Nós percebemos com o início da pandemia que houve um aumento da procura de alimentos, porque embora a ação social faça essa assistência, as crianças permanecem agora em casa. Então acaba que a procura por alimentos é maior. Então, como a gente quer suprir também a necessidade das famílias em relação à alimentação, a gente procurou fazer esse bazar pensando nessa assistência, porque a gente não tem, digamos, um caixa fixo. Então nós recebemos em doação essas roupas e como são roupas sociais, roupas de festa, a gente pensou em reverter de uma forma que atendesse melhor as pessoas em extrema pobreza. São peças a partir de R$ 2. A primeira edição do bazar será neste espaço, uma empresa na Rua Tocantins, número 1991, no centro de Pato Branco. Depois as peças serão comercializadas pelo Instagram, arroba av__patobranco. Tudo que a gente vem recebendo em doação que for possível colocar como bazar, a gente vai procurar divulgar na nossa rede social. Por quê? A gente ainda não tem um espaço físico para comportar essa demanda. Futuramente, quem sabe, a gente tenha uma loja da AVE, mas por enquanto a gente vai fazer online até para a gente conseguir ter um fluxo maior de vendas. O bazar neste sábado começa às 9 horas da manhã e segue até às 5 horas da tarde.